Padre Cícero Romão Batista nasceu em Crato, Ceará, no dia 24 de março de 1844. Era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Começou a estudar muito cedo e, aos 12 anos, fez seu voto de castidade. No início dos anos de 1860, foi matriculado no colégio Padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, Paraíba. Pouco tempo depois, a inesperada morte do seu pai, em 1862, o obrigou a interromper os estudos e voltar para junto da mãe das duas irmãs solteiras. Em 1865, Cícero ingressou no Seminário da Prainha em Fortaleza e, em novembro de 1870, foi ordenado. Após sua ordenação, retornou ao Crato. Algum tempo depois, Padre Cícero visitou na cidade do Crato, povoado de Juazeiro, e lá celebrou uma missa. Em abril de 1872, lá estava de volta Padre Cícero, desta vez com bagagem e família, para fixar residência definitiva no povoado de Juazeiro. O povoado era formado por um pequeno aglomerado de casas de taipas e uma capelinha. Ele tratou inicialmente de melhorar o aspecto da capelinha. Depois desenvolveu um intenso trabalho pastoral com pregação, conselhos e visitas domiciliares. Dessa maneira, rapidamente ganhou a simpatia dos habitantes. Padre Cícero cuidou inicialmente de moralizar os costumes da população. Restaurada a harmonia, o povoado experimentou então os primeiros passos de crescimento. Um fato acontecido em 1889 transformou a rotina do povoado e a vida de Padre Cícero. Ao participar de uma comunhão geral oficializada por ele na capela de Nossa Senhora das Dores, a Beata Maria de Araújo, ao receber a hóstia consagrada, a mesma transformara-se em sangue. O fato repetiu-se outras vezes e o povo achou que se tratava de um milagre. Investigações foram feitas por parte da igreja, com um resultado favorável e um outro desfavorável. Padre Cícero acabou sendo afastado da igreja e proibido de celebrar. Padre Cícero acabou ingressando na vida política e conseguiu a independência de Juazeiro. Em 22 de julho de 1911, Padre Cícero foi nomeado prefeito do recém-criado município. Além de prefeito, também ocupou a vice-presidência do Ceará. As pessoas respeitavam e admiravam muito o Padre Cícero. Até pessoas como o cangaceiro Virgulino Ferreira Lampião admirava o padre. No dia 20 de julho de 1934, morre aos 90 anos Cícero Romão Batista. Ele morreu sem a conciliação com a igreja católica. Só depois da sua morte foi que todas as punições foram suspensas. Padre Cícero foi o maior benfeitor de Juazeiro e a figura mais importante de sua história.